Décima sexta questão, só lembrando pessoal que quando o caderno de provas for divulgado nós vamos disponibilizar aqui o link para vocês baixarem a prova, até porque nós estamos utilizando imagens enviadas por cursistas, por isso que em alguns momentos vocês podem perceber que a imagem está um pouco torta, com alguns rabiscos, nós também buscamos não identificar a pessoa, por isso que há muitas imagens como se fossem imagens coladas no texto da questão, na imagem da questão, para justamente não identificar a pessoa que nos enviou a questão, as imagens. Então a imagem não está muito boa das imagens, no entanto, eu acredito que com a divulgação do caderno vocês vão poder acompanhar melhor, até porque acredito que o que mais importa aqui seja o áudio, o áudio da correção, tá bom? E nós também estamos demorando um pouco mais para fazer a correção, porque o meu objetivo aqui é além de fazer a correção, a gente fazer uma revisão também, deixar muito bem claro o que nós estamos abordando, o conteúdo e fazer com que a gente compreenda bem porque que nós estamos marcando verdadeiro, porque nós estamos marcando falso, tá ok? Por isso que a correção está demorando um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Décima sexta questão. Segundo Mario Manacorda, em Marx, o conceito de trabalho ganha múltiplas definições e implicações no ser humano e na sociedade, enfatizando sua essencialidade na humanização das pessoas. E de fato nós vimos bastante isso, nós batemos muito nessa tecla de o trabalho fazer parte da essência do homem, se o trabalho faz parte da essência do homem, ele faz parte da sua ontologia. A gente não deve confundir a ontologia que Marx nos traz da ontologia de Lucate, tá bom? Algumas diferenças bem sutis no que diz respeito à ontologia que os dois pensadores nos trazem, de qualquer forma, para ambos o trabalho é essencial ao homem. O homem, para existir, ele produz a sua existência, ele age conscientemente. E essa ação do homem sobre a natureza, ou seja, essa produção de sua própria existência, a gente pode considerar como a própria humanização, né? A hominização é a construção da existência do homem pelo homem, tá bom? Essa é a hominização. Aí nós temos a cultura, o trabalho, obviamente, né? A sociedade surge com essa hominização e nós vimos também que trabalho, linguagem, o ser social, o homem, né? São fatores que surgem simultaneamente. Um não surge após o outro, eles surgem simultaneamente, tá bom? Então, de fato, o trabalho é essencial nessa humanização das pessoas. Se o trabalho é essencial na humanização das pessoas, e nós vimos em outras aulas, que o homem, para produzir a sua existência, obviamente, são necessários conhecimentos, não é verdade? Esses conhecimentos que o homem tem, ele os utiliza para agir sobre a natureza, para produzir a sua existência. Consequentemente, para que o trabalho possa ocorrer, são necessários conhecimentos. E é justamente aí, nessa aquisição de conhecimentos do homem, que nós abordamos a educação, ok? Então, a educação, não confundir com a pedagogia, né? O ato educativo não se confunde com o ato pedagógico. Nem todo ato educativo é um ato pedagógico, ok? Então, a educação, que é esse ato de aquisição de conhecimentos do homem, é necessária. A educação se faz necessária. Por isso, pessoal, que no processo educativo, nós vamos ter o trabalho como princípio, né? O trabalho como princípio educativo. Em outras palavras, a educação também faz parte da essência do homem. Sem educação, não existe homem, né? Não existe aquisição de conhecimentos. Consequentemente, o homem não saberia como agir sobre a natureza, como produzir a sua existência. Então, a gente pode dizer que a própria educação, ela constitui também a essencialidade do homem, né? A essência do homem. Por isso que nós vamos ver em alguns textos, né? A escola com um papel, com esse papel muito importante, né? De contribuir para a constituição humana desse ser. Uma vez que nós temos um espaço formal de ensino, onde, obviamente, a educação ocorre, né? Então, nós temos a escola como um local de fundamental importância para a educação do homem e, consequentemente, para a sua própria humanização, tá bom? Então, vamos dar sequência. Este conceito, portanto, avança para o mundo da educação. Um conceito de trabalho. Tanto para Marx como para Gramsci, o trabalho não é um termo antagônico ao processo educativo, né? É óbvio, pessoal. A gente não pode ver o processo educativo como algo antagônico ao trabalho, justamente pelo que eu acabei de falar. Não é antagônico. É justamente o contrário. É essencial. O processo educativo é essencial para o trabalho, né? Apesar de Gramsci ter claramente uma inspiração marxista, sua pedagogia com base no trabalho possui diferença daquela. E, de fato, nós vimos que a perspectiva de trabalho em Gramsci tem umas diferenças no que diz respeito aos textos marxianos, né? Bem como das demais pedagogias, como das escolas profissionais de ofícios ou das escolas em que o trabalho tem função amador. Nós vimos em Gramsci que essa escola profissional, né? Ela deve ocorrer após uma fase de maturação do indivíduo, né? Então, primeiramente, nós vamos ter esta escola unitária, né? Posteriormente, já na fase madura, este indivíduo estaria preparado para ter uma formação voltada para o trabalho, né? Então, vamos lá. Dentre as afirmações abaixo, referentes às diferenças entre a pedagogia de Gramsci e de Marx, assinale as verdadeiras com V e as falsas com F. Primeira, Marx acolhe a hipótese de trabalho das crianças, de caráter produtivo, industrial e remunerado. Bem, pessoal, no que diz respeito ao trabalho infantil, só abrindo um rápido parênteses, né? O trabalho infantil, ele foi difundido em larga escala, sobretudo na Revolução Industrial, né? Mas, obviamente, ele já existia antes mesmo da Revolução Industrial. Basta a gente considerar as atividades desenvolvidas em oficinas de artesãos, né? Então, a gente tinha aqui as crianças trabalhando como aprendizes, né? Sob a orientação do artesão ou mestre, né? Então, isso já existia, mas é com a Revolução Industrial que isso vai se acentuar, né? Marx e Engels foram testemunhas disso, principalmente Engels, é Engels que vai mostrar a Marx a situação de penúria na qual viviam esses trabalhadores, as crianças também. É importante destacar que Marx defendia essa perspectiva do trabalho na educação de crianças, mas não o trabalho da maneira como ocorria em sua época, né? Então, eles não tinham, por objeto de análise, o trabalho infantil ou mesmo a infância. Marx, por exemplo, vai citar o caso do trabalho infantil para mostrar justamente a exploração que ocorria em sua época sob a influência do Capital. A gente fez isso no livro 1 do Capital. Recomendo a vocês também a leitura da obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Friedrich Engels. Ele faz um panorama bastante criterioso e crítico da classe trabalhadora de sua época. Interessante que ele era filho de um grande industrial da época e ele acaba se rebelando contra as tradições da própria família. Marx vai dizer, voltando agora para o nosso foco, que a combinação da educação escolar com o trabalho remunerado a partir dos nove anos de idade objetivava garantir tanto a sobrevivência dos filhos e filhas dos trabalhadores quanto também elevar a classe trabalhadora acima das demais classes sociais. Então, pessoal, essa opção está verdadeira. Marx acolhe a hipótese de trabalho das crianças de caráter produtivo, industrial e remunerado. Por quê? Porque Marx percebe que nas atuais condições nas quais eles viviam, era impossível implementar uma educação politécnica, era impossível acabar com a propriedade privada, eram necessários processos que iriam ocorrer no decorrer do tempo até se chegar a esta educação do futuro, a este homem do futuro. Então, nas atuais condições nas quais se encontravam, Marx defende que o trabalho das crianças seria de caráter produtivo, industrial e remunerado. É por isso, pessoal, que ele vai fazer uma crítica muito forte ao programa de Gota, o programa elaborado pelo grupo da Social Democracia Alemã e ele destaca muito bem que ele é contra a implementação dessa educação igual para todos. Nas atuais condições, é impossível haver essa educação igual para todos. É necessário considerar primeiro um processo gradual em direção a essa educação do futuro, a este homem do futuro, mas nessas condições, nessas condições, para justamente também garantir a existência da própria família, que esse trabalho, ele deveria ser remunerado. Porque, para Marx, antes de tudo, antes de qualquer coisa, para o homem ser um revolucionário, para ele se considerar como uma pessoa ativa, capaz de mudar a realidade, primeiramente, ele deve garantir a sua existência. Ok? Então, é necessário ele estar vivo para fazer isso. Ok? Então, primeiramente, ele garante a sua existência para depois, para depois, ele partir para os próximos passos. Tá bom? Então, nessa primeira, ela está verdadeira. E destacando, Marx não acolhe a hipótese de trabalho das crianças à maneira como era praticada, né? em sua época. Isso ele não defendia. Mas, ele defende que, nesse processo de transição, era necessário haver este trabalho das crianças de caráter produtivo, industrial e remunerado. O partido operário alemão queria proibir o trabalho infantil, e Marx vai justamente criticar isso. O trabalho infantil, nessas condições, era de fundamental importância para a própria existência do ser. E é interessante que, na própria crítica ao programa de Gota, Marx chega a afirmar que algumas propostas do partido seriam verdadeiros xiliques democráticos, né? Ou seja, aquele ambiente de que a democracia poderia salvar tudo, né? Mas, Marx mostra que tem os pés no chão, né? E, justamente, estaria no plano, no mundo das ideias, né? Algo bastante utópico, né? Propor o fim desse trabalho, né? Querendo que a classe trabalhadora, uma vez não garantindo a sua própria existência, né? Pudesse se dirigir ao movimento revolucionário. Pois bem, né? Então, está verdadeira? Próxima. O trabalho é um elemento constitutivo do ensino em Gramsci, da mesma maneira como é o perfil prático do ensino tecnológico em Marx. Bem, pessoal, o ensino prático em Marx tem relação com a união estudo e trabalho. E isso vai permear, né? Toda a... Toda a educação marxiana, né? A gente viu que em Gramsci o trabalho é visto como um princípio educativo, né? Mas isso não se confunde com a profissionalização, ok? Então, a educação em Marx, ela já traz essa profissionalização desde o início, né? Mas em Gramsci, a profissionalização, ela é vista em uma etapa posterior em que a maturidade intelectual permita a esses jovens, né? Fazer escolhas profissionais. Então, eu vejo essa opção aí como sendo falsa, né? Não é da mesma maneira, né? O trabalho é um elemento constitutivo do ensino, mas isso não ocorre da mesma forma como o é, né? No ensino tecnológico, em Marx, ok? E é importante destacar que a educação em Gramsci e a educação em Marx, né? Ela vai ter uma diferença importante também, né? Porque a educação em Gramsci, ela é vista como um elemento que pode mudar as características políticas do próprio trabalho, né? Uma divisão social do trabalho, como nós podemos ver, né? A educação, ela poderia mudar isso. Por isso que Gramsci, pessoal, é visto como o filósofo, o pensador, né? das superestruturas, né? Porque ele dá uma ênfase muito grande à superestrutura, principalmente à educação, né? Ele vê a superestrutura como capaz, né? De manter e até mesmo mudar, né? Modificar a infraestrutura, né? Enquanto que Marx, ele dá uma ênfase maior à infraestrutura, né? Ao modo de produção, por exemplo. Então, a gente tem diferenças importantes, né? No que diz respeito à forma como ambos abordam a educação. Ambos trazem o trabalho como princípio educativo, né? Mas a profissionalização, ela se faz de forma diferente, né? Considerando aqui os processos formativos de Marx e de Gramsci, né? Gramsci veio com uma etapa posterior, né? E Marx vê a profissionalização como ocorrendo até mesmo nos anos iniciais, né? Então, essa opção está falsa. A terceira, Gramsci defende uma escola dos operários em que os elementos tecnológicos sejam prepoderantes para o domínio da maquinaria e de todo o processo produtivo secundando a cultura geral, né? Ou seja, deixando o aspecto cultural em segundo lugar. E essa opção está falsa, pessoal, né? Até porque a expressão marxismo cultural, né? Ela deve muito a Gramsci. Então, de modo algum, Gramsci vai deixar a cultura geral em segundo plano. E só lembrando, né? Que no que se refere à compreensão de cultura, Gramsci vai, para além do que se entende por cultura política, então, ele vai se preocupar com a cultura política, mas aquela cultura que é necessária ao desenvolvimento humano. Para ele, cultura e política são inseparáveis. Ele vai ver a cultura como um instrumento de uma praxis sociopolítica e sendo de fundamental importância para fazer com que as massas tenham uma consciência verdadeiramente criadora, verdadeiramente criadora de uma outra ordem hegemônica. Nós sabemos que a ordem hegemônica é a ordem do capital, né? Mas para a criação de outra ordem hegemônica, daí vem a própria ideologia, né? É necessário uma, digamos, revolução cultural, né? E para que haja essa revolução cultural, primeiramente, né? Mais uma vez, falando desse processo de travessia, né? Numa perspectiva de futuro, né? Então, é interessante que Marx, o próprio Gramsci, né? Eles veem como algo gradual, né? Eles vão elencando alguns passos para se chegar a essa perspectiva do futuro. Então, primeiramente, Gramsci nos traz que era necessário ter acesso à cultura dominante, né? Essa cultura socialmente construída, que foi apropriada de maneira privada, né? Ou seja, é uma cultura que priva os demais, né? da sua utilização e isso seria de fundamental importância nessa construção de uma outra hegemonia, né? Ou, como ele também diz, de uma contra-hegemonia. Então, pessoal, de modo algum, ele vai deixar esse aspecto cultural, né? Em segundo plano, tá bom? Portanto, essa opção está falsa. Gramsci defende o trabalho como elemento unitário nos níveis iniciais, né? Ok, está correto, né? Vejam que ele fala de trabalho, não fala de profissionalização, né? Bem como elemento distinto, profissional, nos níveis ulteriores da escola. Exatamente isso, né? Talvez essa seja uma das grandes diferenças da perspectiva de Gramsci com a perspectiva de Marx, né? Gramsci vê esse aspecto da profissionalização em uma etapa posterior, né? Em uma etapa na qual o indivíduo já esteja maduro para decidir, né? Qual profissão ele pretende seguir, né? Então, essa opção está verdadeira. Considerando-se aqui os itens, né? Nós chegamos ao item B, né? Décima sexta questão. Item B, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Décima sétima questão. Nós temos aqui uma tirinha, né? Do Charlie Brown. Vejamos. Quem são todas essas pessoas nos carros? Elas estão indo para o trabalho. Trabalho? É. Elas iam à escola como nós. E agora tem de ir trabalhar até o fim da vida delas. nossa. E isso foi ideia de quem? Então, nós temos aqui uma visão de trabalho como algo penoso, algo ruim, algo que remonta até mesmo à etimologia da palavra trabalho, um instrumento de tortura, o tripálion, um instrumento de tortura utilizado para fazer com que os escravos trabalhassem mais, né? E no decorrer dos tempos a própria ideia de trabalho passou, né? Isso para alguns, né? Porque para muitos também o trabalho é algo que glorifica, né? Algo bom, né? Para quem gosta do trabalho que tem, né? É um ponto positivo, né? Mas não há como negar que no senso comum não é difícil a gente ver alguém relacionando a palavra trabalho a algo penoso, né? Então, vamos lá. O processo educativo é humanizador na medida em que permite que os seres humanos desenvolvam sua capacidade ontológica. Nós já vimos isso também, né? O processo educativo é humanizador porque o processo educativo ele proporciona aquisição de conhecimentos, né? Aquisição de conhecimentos é essencial para que o homem produza a sua existência. Ele só produz a sua existência utilizando conhecimentos para agir sobre a natureza e assim produzindo a sua existência. Logo, o processo educativo mostra-se de fundamental importância para a existência do homem. Em outras palavras, o processo educativo é humanizador, né? Na medida em que permite que os seres humanos desenvolvam suas capacidades ontológicas, né? Capacidade ontológica é uma capacidade que diz respeito à sua própria essência, né? A constituição de sua própria essência. Então, a constituição do homem tem o trabalho de fundamental importância para a constituição e o trabalho só existe por conta também da aquisição de conhecimentos e aí nós temos o processo educativo, né? Se o homem é ser social, portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, né? Cultura que nós temos relacionada ao homem, né? A ação do homem é uma ação consciente, né? A produção da existência do homem é justamente esse aspecto cultural, né? Então, nós temos natureza e cultura um aspecto biológico e um aspecto histórico, né? Que é cultura, né? Um aspecto fatalista que é a natureza, né? E o aspecto também histórico, né? A história do homem, né? Ela não é explicada por meio de aspectos fatalistas, né? O mundo é assim porque é assim e ponto final, né? Nós vivemos nesse mundo de crise com pobreza corrupção mas fazer o que? Na realidade é assim, né? Não na perspectiva marxista a gente não entende dessa forma, né? O mundo é assim não é porque é realidade, não, né? O mundo é assim porque houve processos históricos que desencadearam na atual situação na qual nós estamos vivendo, né? Então, não tem esse caráter fatalista, ok? A perspectiva que é histórica o homem ele vai agindo sobre a natureza vai produzindo a sua existência é claro que historicamente a própria produção da existência do homem vai modificando, né? Até a gente chegar na atual situação então não tem nada de fatalista não tem nada de determinista, né? É por isso que ao mesmo tempo nós temos esse aspecto natural e cultural, né? Toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais, né? Então, aquilo que não é natural que não é determinista que não é biológico vai ser cultural vai ser histórico vai ser adquirido por meio das relações sociais, né? Das interações do homem com os demais pares, né? Com os demais homens, né? Assim, é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto, né? Inclusive, nós tivemos até uma aula na qual eu contei uma rápida passagem de uma de uma epopeia antiga na verdade o texto literário mais antigo de que se tem notícia na epopeia de Gilgamesh e já nessa epopeia nesse texto antigo nós temos a referência à criação de um animal os deuses criam um animal para descer a terra, né? e combater Gilgamesh porque Gilgamesh como nós aqui do Ceará falamos, né? A gente estava tocando terror, né? Então, os deuses fazem essa criatura que tinha um formato de gente como se fosse um homem mas não era um homem era um animal não falava não se comunicava emitia grunidos então era um animal como qualquer outro o que vai tornar esse animal o homem vai ser a sua socialização inclusive até uma mulher uma prostituta que fica digamos encarregada de socializar esse animal então nessa visão nessa perspectiva o homem ele nasce como qualquer outro animal o homem ele nasce um animal e o que vai constituindo esse animal como sendo o homem vai ser a sua inserção nesse meio social ok? por isso que o homem é um ser social ok? se não existisse esse aspecto social o homem seria apenas um ser um ser por isso que nós temos que fazer essa referência ser social ok? um ser social então o filósofo Martin Heidegger ao falar do homem ele diz que o homem é um ser aí esse aí indica justamente o local o ambiente social no qual este ser está inserido esse ser está inserido então ele só é um ser humano se ele estiver inserido nesse ambiente social se não estiver inserido nesse ambiente social ele é apenas um ser um animal como qualquer outro ok? então se o homem é um ser social portanto ao mesmo tempo natureza e cultura toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais assim é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto por conseguinte pode-se entender que a educação é constituída constitutiva do ser humano e a prática social passa a determinar a forma como a dimensão natural acontece a educação é constitutiva do ser humano ela constitui o ser humano e a prática social determina a forma como a dimensão natural acontece obviamente o homem ele também é um ser natural ele não é apenas um ser digamos social nós temos um fator natural no homem existe um aspecto natural nele mas a manifestação deste ser natural que seria justamente a parte animal dele o animal o homem a manifestação desse animal na sociedade vai ser determinada pela prática social é o que nós acabamos de falar a prática social que vai tornar este ser que antes era apenas natural em um ser social ok no entanto ele continua fazendo parte da natureza tá bom então não é porque o homem constrói esse mundo da cultura que ele deixa de fazer parte da natureza até pelo princípio da totalidade a natureza só existe porque o homem também está inserido aí quando eu tiro um elemento a natureza deixa de existir eu deixo de ver a natureza em sua totalidade ok então o homem ele faz parte da natureza mas diferentemente dos demais animais ele construiu o seu mundo o mundo da cultura então vamos lá o quadrinho e o excerto tem como temas centrais do trabalho a escola e a educação neles é possível identificar opção A o quadrinho e o excerto expressam a essência da natureza humana na dimensão em que a escola educa para o mercado de trabalho o que segundo Marx avança o processo de hominização está falso porque nós temos aqui perspectivas diferentes né o trabalho na perspectiva dos quadrinhos não é algo que se relaciona a produção da essência humana tanto é que a personagem faz um questionamento nossa isso foi ideia de quem como se pudesse justamente excluir o trabalho já no excerto o trabalho é visto como algo constitutivo do homem como algo essencial algo que não pode deixar de existir uma vez deixando de existir o trabalho deixa de existir também o homem então nós temos aqui que o quadrinho não expressa a essência da natureza humana abordando aqui o trabalho na B não apresentam contradições em suas essências pois ambos representam uma crítica à organização do trabalho no capitalismo está falso né nós não temos ambos os excertos fazendo essa crítica ao trabalho no capitalismo tanto é que no excerto a gente não encontra menção a isso nós encontramos apenas o trabalho como fazendo parte da ontologia do ser da essência do ser opção C a indagação que encerra o diálogo do quadrinho levanta uma questão que é respondida na última frase do excerto então a pergunta nossa isso foi ideia de quem por conseguinte pode-se entender que a educação é constitutiva do ser humano e a prática social passa a determinar a forma como a dimensão natural acontece exatamente essa opção ela faz uma pergunta ela pergunta de quem foi a ideia do trabalho ela não vê o trabalho como algo essencial e o excerto vai dizer que o trabalho ele é essencial ele é essencial ele não pode deixar de existir agora justamente por ele ser essencial por fazer parte do homem a forma como esse homem vai agir vai ser determinada pelas práticas sociais então nós temos um excerto por conseguinte pode-se entender que a educação é constitutiva do ser humano e a prática social passa a determinar a forma como a dimensão natural acontece como esse trabalho vai acontecer como o homem vai manifestar o seu aspecto natural também vai ser determinado pelas práticas sociais então opção C é a opção correta na opção D nós temos o diálogo do quadril retrato o trabalho alienado como uma ação resultante do processo ontológico de constituição do homem está falso de fato nós temos aqui uma referência a esse trabalho alienado por quê? porque o personagem pergunta quem são todas aquelas pessoas nos carros e o outro diz elas estão indo para o trabalho e depois ela continua e agora tem de ir trabalhar até o fim da vida delas nossa então é algo ruim trabalhar até o fim da vida até morrer trabalhar até morrer e outra pergunta nossa isso foi ideia de quem? ou seja como se essas pessoas estivessem indo de forma alienada estivessem indo sem pensar mas isso não é uma ação resultante do processo ontológico de constituição do homem o processo ontológico de constituição do homem ele não aliena ele faz parte da essência do homem ele não ele não faz com que o homem tenha uma visão deturpada da realidade ele não ele não transforma algo do homem em algo alheio a ele mesmo não aliena isso então a opção de ela está falsa ok a gente não tem essa relação do trabalho alienado com esse processo ontológico de constituição do homem e aí continua enquanto esse ento compreende a educação como fenômeno determinante do trabalho enquanto relação social e o aspecto determinante aqui no excerto vai ser a prática social então a opção correta da décima sétima é a opção C décima oitava questão na perspectiva do materialismo histórico dialético a realidade encontra-se em movimento da mesma forma que a consciência também se encontra em movimento aqui a gente faz uma referência a Hegel Hegel influenciou bastante Marx no que diz respeito a questão dialética o movimento se dá na consciência em Hegel o concreto é assim a síntese de muitas indeterminações e aparece como resultado não como ponto de partida ainda que seja o ponto de partida efetivo há portanto um movimento necessário então nós temos a perspectiva do materialismo histórico dialético opção A dos conceitos abstratos se chega ao concreto representado cada vez mais concretos e depois é necessário empreender viagem de retorno desta vez não como uma representação caótica de um todo mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações está falso porque Marx ele parte do concreto e não dos conceitos abstratos a gente teria aqui uma perspectiva mais hegeliana se a gente partisse dos conceitos abstratos tendo a realidade concreta como uma construção uma 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 construção racional então é como se a realidade concreta ela fosse construída pela pela razão mas em Marx a gente vê o processo contrário vai ser o aspecto concreto que vai ser sintetizado nesse mundo racional nossa mente então o ponto de partida aqui é o aspecto concreto e não o aspecto abstrato portanto o movimento aqui não parte dos conceitos abstratos para se chegar ao concreto é o contrário opção b do concreto representado se chega a conceitos abstratos cada vez mais elaborados e depois é necessário empreender a viagem de retorno desta vez não com uma representação caótica de um todo mas com uma rica totalidade de muitas determinações e relações está verdadeira essa opção exatamente isso que leite nos traz opção c do concreto representado se chega a conceitos reais está falso os conceitos aqui são abstratos são os conceitos produzidos na mente como se fosse a síntese realizada em nossa mente cada vez mais estruturados buscando uma imersão dialética na realidade que mesmo em constante movimento precisa ser estagnada para ser observada não está falsa aqui opção d do concreto pensado a partir das contradições presentes nele se chega em direção a compreensão abstrata da realidade também está falsa porque não se parte aqui do concreto pensado mas sim do concreto representado é importante a gente destacar que nessa visão do materialismo histórico dialético o concreto ele é concreto porque ele acaba sendo a síntese de muitas determinações por isso que ele é visto como uma unidade do diverso é como se nós tivéssemos várias determinações e essas determinações vão ser sintetizadas no pensamento ou seja aparece no pensamento como um processo de síntese como resultado então o que a gente vai ter no pensamento é o resultado dessas múltiplas determinações que estão na realidade concreta ok então é da realidade concreta que a gente vai chegar a síntese que ocorre no pensamento e aí que Hegel vai se diferenciar de Marx Marx vai se diferenciar de Hegel porque Hegel concebe o real como sendo o resultado do pensamento em Hegel a gente parte de si mesmo parte do próprio pensamento a concentração aqui se dá no próprio ente no si por isso que a gente tem Hegel um aprofundamento do si mesmo enfim então essa opção D ela está falsa a opção correta da 18ª questão opção B de bola 19ª questão Dante Henrique Moura afirma que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio apontam claramente para a perspectiva da formação humana integral avalia as afirmações que seguem relacionadas à perspectiva da formação humana integral presentes neste documento e marque com V as verdadeiras e com F as falsas a seguir assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo então vamos lá o trabalho na perspectiva ontológica de transformação da natureza é compreendido como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção de sua existência está verdadeira essa opção a gente contém no artigo 5º o trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da sua existência alguns poderiam até questionar mas esse inerente está trazendo aqui o aspecto do inatismo o homem já nasce com isso com essa característica não é bem assim alguns poderiam dizer que essa opção estaria falsa mas vejam que nós devemos considerar o que consta nas diretrizes então nas diretrizes nós temos aqui como realização inerente ao ser humano tá bom então essa opção está correta porque nós estamos nos baseando no que consta no documento e o comando da questão é claro nisso avalia as afirmações que seguem relacionadas a perspectiva da formação humana integral presentes nesse documento ok então essa opção está verdadeira entende-se por ciência o conjunto de conhecimentos sistematizados produzidos socialmente ao longo da história na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade também está verdadeira essa opção nós encontramos isso também no artigo quinto a tecnologia é a transformação do trabalho e da cultura em recursos analógicos e digitais necessários à manutenção e progressão dos modos de produção capitalista sobretudo considerando a evolução da microeletrônica está falsa pessoal nós temos aqui uma visão de tecnologia uma visão tecnocentrista não uma visão que Álvaro Vieira Pinto nos traz como uma visão ingênua da tecnologia como algo existente apenas nos tempos modernos mas a tecnologia ela sempre existiu e não é essa perspectiva que nos traz o documento a perspectiva que nós encontramos no documento de tecnologia como a transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico não há essa relação necessária com esses recursos analógicos e digitais porque geralmente quando a gente fala de tecnologia a gente pensa logo em tecnologia digital é comum a gente pensar nisso mas na perspectiva aqui dos documentos a tecnologia ela é vista como algo que também participa da história do próprio homem então não é algo recente então essa opção está falsa a cultura é o processo de produção de expressões materiais símbolos representações e significados que correspondem a valores éticos políticos estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade está verdadeira a politecnia é compreendida como a capacidade do ser humano em aprender simultaneamente mais de uma validade técnica em seu processo de formação para o mundo do trabalho está falsa né pessoal nós temos aqui uma simplificação da ideia de politecnia algo relacionado apenas ao mundo do trabalho não é isso a ideia de politecnia adotada aqui é uma ideia mais ampla de homilateralidade de trabalhar as diversas dimensões da formação humana então essa opção é muito reducionista quando aborda o conceito de politecnia tá bom então ela está falsa logo a gente chega aqui a opção A com a opção correta da décima não na questão vigésima questão conforme Marise Ramos a concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a organização e desenvolvimento curricular em seus objetivos conteúdos e métodos nesse sentido associa-se corretamente a proposição da autora a ideia de então a proposição do trabalho como princípio educativo vejamos compreender a indissolubilidade entre trabalho ciência tecnologia e cultura está correta ela trabalha esses conceitos aqui como sendo como fazendo parte de uma unicidade eles são vistos aqui numa perspectiva integradora então a primeira está correta segunda aprender fazendo essa falsa ela não vê aqui essa formação para o trabalho como sendo esse aprender fazendo e ela deixa muito claro isso e nós também ressaltamos em nossa aula inclusive eu lembro até de um slide que eu utilizei deixei muito bem claro isso a formação considerando o trabalho como princípio não se reduz a esse aprender fazendo ok então está falsa segunda terceira analisar as dinâmicas produtivas sociais e culturais presentes nas sociedades modernas bem como promover o exercício autônomo e crítico do trabalho está correta também proporcionar a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica em seu papel na transformação das condições de vida e na ampliação das capacidades das potencialidades e dos sentidos humanos também está correta então nós temos como corretas a primeira a terceira e a quarta primeira terceira quarta logo chegamos a opção D D de dado D de dado E aí